Um homem foi vítima de carjacking em Faf, terá sido ameaçado por uma dupla armada. O caso aconteceu por volta das 4 horas da madrugada de quarta-feira em Faf. Um homem que regressava de uma discoteca e seguia no Mercedes foi surpreendido por duas viaturas, um BMW e um Audi. De lá de dentro saíram dois homens armados que ameaçaram a vítima e lhe roubaram os pertences. Depois abandonaram o local com a viatura onde a vítima seguia. O homem trá feito então 6 quilómetros a pé em direcção às portagens de Faf da A7 para pedir por auxílio. Tentou nesse local ver as imagens de videovigilância por forma a detectar se conseguia identificar os suspeitos. O homem que é de cabeceiras de basto foi a vítima deste assalto. Quanto à viatura roubada, foi encontrada a cerca de 4 quilómetros do local do carjacking algumas horas depois. A polícia judiciária está a investigar este caso, mas suspeita-se que tenha havido um desentendimento na noite que tenha originado este roubo. A polícia judiciária está a investigar este caso, mas suspeita-se que tenha havido um desentendimento na noite. A polícia judiciária está a investigar este caso, mas suspeita-se que tenha havido um desentendimento na noite.